Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje é um dos dias mais especiais da minha vida Meu Deus do céu E um dos vídeos mais especiais aqui do canal Hoje... Ai meu Deus, eu tô até tremendo Hoje eu vou pedir a Bruna em casamento Casamento Ela tá aqui Eu falei pra ela que a gente ia fazer uma programação diferente Um negócio pra gente fazer juntos hoje Ela não tá nem suspeitando que é o pedido de casamento E vai ser um pedido muito diferente Muito inusitado Ela já tá ali, ó Ela veio no carro dela Eu vim no meu carro pra gente se encontrar aqui Ela não faz ideia do que vai acontecer Eu tô com o anel de noivado aqui atrás da calça Tá no meu bolso aqui de trás Ela não pode de jeito nenhum colocar a mão aqui Senão ela vai sentir a caixinha do anel e vai desconfiar de alguma coisa Eu tenho que... né? Tá disfarçado Tô nervoso e ao mesmo tempo tô muito feliz Porque se ela dizer sim Vai tá realizando dois sonhos ao mesmo tempo O sonho dela de ser pedido em casamento Que ela sempre quis isso E o meu sonho de noivar com a mulher mais importante na minha vida Da mulher que eu mais amo na minha vida Caraca, eu tô muito nervoso Eu tenho que disfarçar Se eu ficar nervoso ela vai desconfiar Eu tô muito nervoso Eu disse pra ela que eu tinha feito uma programação De algumas coisas pra gente fazer em casal Tipo assim, um jantar Depois do jantar, ver um filme Eu acho que ela deve estar pensando que é mais ou menos isso que a gente vai fazer hoje Oi, minha princesa O que é que você tá aprontando? Gente, ó o sapato Você gostou da minha roupa? Gostei, o que você tá comando? Ou eu tô brega? Não, não, tá diferentão Tô chique? Ah, o que você tá fazendo? A programaçãozinha que eu fiz pra gente de casal Hoje? É, é tudo hoje Tudo que vai acontecer é hoje Ai, eu tô nervosa Não, fica assim não Dá a mãozinha aqui O problema é que eu não sei onde que é Eu acho que é ali do outro lado da rua Não sei se eu vou pra lá Se eu vou pra lá O que você acha que é? Não sei Tá me pedindo casamento Me ferrei Não Ufa Mas é algo muito legal Obrigado, moço O moço deixou passar Era pra gente ter chegado 5 e meia da tarde aqui Só que hoje a gente teve uma reunião E essa reunião demorou Não deu tempo de fazer tudo o que eu precisava fazer Pra chegar aqui 5 e meia Aí a gente tá chegando agora, 7 horas Ah, meu celular ficou lá no carro Vai lá, você pode esperar Deixa eu pedir informação, vem cá Espera aqui Não, vem comigo Não, eu tô nervosa Eu tô procurando um hotel Eu preciso saber o nome Não, eu preciso saber o nome não O nome eu já sei Preciso saber onde ele tá Oi Eu tô nervosa Porque eu não consegui a terra Por que eu não é nervosa, mano? É o Meliá Meliá hotel? O hotel de trans Tá Como a gente chega lá? Você tá linda, incrível Obrigado Olha o vestido que eu queria Mas eu queria gente ter Eu que escolhi o vestido dela, gente Falei, vai com aquele Que é esse pretão lindo aí, ó E tu não tinha nem ideia de como eu ia vir, né? A roupa que eu escolhi A brincadeira começa logo aqui na entrada O que você tá fazendo com ela? Não, brincadeirinha Muito legal o que a gente vai fazer hoje Primeira coisa Eu vou te vendar Vendar pra quê? Eu vou te vendar Você não pode ver o que vai acontecer Pro lugar que eu vou te levar Por que ele tá aprontando, meu Deus do céu? Tá tremendo, ó Não queria muita expectativa, não Eu não queria, não Você confia em mim? Confio, né? O que você tá fazendo com ela? Eu tô com ele De verdade, eu vou te assar Bem-vindo a alma ideal Muito obrigado Você falou uma coisa pra não te bater tanto Tô nervosa Eu acho que eu ia fazer isso Pedir pra você vestir essa roupa Eu ia me vestir assim pra uma coisa ruim? Eu não sei, uai É que é uma pegadinha Ai, que susto Eu acho que você vai gostar Do que eu programei pra hoje É que a primeira etapa começa aqui Aí depois tem outras coisas Agora aqui é o seguinte Pode tirar a pedra? Não pode Você vai colocar a mão aqui A gente vai subir uma escada agora Você vai colocar a mão aqui, ó Isso E vai subindo devagar Uma escada normal Vai que eu vou atrás aqui pra não deixar você cair Isso Tirar a venda já? Não Ai, eu não posso dar a palma Ai, pera, tira isso Ai, que lindo Pode tirar a venda? Espera um pouquinho Agora eu vou te posicionar num lugar E você vai esperar um pouquinho Mais pra cá Dá pra ser que tem gente aqui Espera um pouco Tá? Ai, tá Quando eu falar Você vai tirar a venda Você que vai tirar a venda Tá Tá bom? Ah, não Para O que foi? Eu tô com medo Não, precisa ficar com medo Calma, mulher Ai, Jesus Uma operação Por que você tá nervosa? Pode tirar a venda Você quer casar comigo? Quer casar comigo? Eu vou te dar a venda Que a venda Eu vou te dar a venda Essa é a risco, né? Sim! Eu não sei nem falar, gente. Eu tô nervosa, tô sem reação até agora. Só chorei, só. De alegria. Claro, né, meu bem. Agora esse casamento sai. Não, agora vai sair. Ei, agora a hora boa, bora. Porque eu tô com sede. Estourar o champanhe. Eu não sei estourar champanhe. Eu não estourei champanhe na minha vida. Como é que é? Você tem que estar do meu lado. Não, porque vai me sujar, olha. Ai, vai estourar tudo aqui. Tá bom, meu bem. 3, 2, 1. Tá saindo. Tinha que ser comigo, né? Eu quebrei a rolha do champanhe. E agora nós não vamos beber. Porra, meu bem. Burrice. Nossa, velho. Ui! Aí, ó. Ei, entendeu? E aí, meu bem? Uhul! Uhul! Sobrou só dois golinhos. E aí, eu também. Essa é uma festa da vida, gente. Mais três filhos. Não, não. Não, não. Ai, graças a Deus ela disse sim. Então agora nós somos noivos. Vamos casar e ficar junto pra sempre. Eternamente. O resto da vida. Vamos aumentar nossa família, que é um sonho que a gente tem também. E agora continua a nossa programação, né? Porque realmente eu fiz uma programação, não era só o pedido de casamento. A gente vai jantar no hotel, que é um hotel cinco estrelas. E temos uma reserva em um dos quartos, que é maravilhoso. Por incrível que pareça. Duas coisas aconteceram que nunca aconteceu na história. O cara quebrar a rolha de champanhe e rasgar o pé. por causa do sapato. Eu não consigo colocar o sapato de novo. Eu acho que eu vou ter que comprar uma chinela. Meu filho vai casar. O que você acha? Olha pra ele. Vai casar comigo. Eu machuquei aqui, ó. Porque eu comprei um sapato que é lindo, só que ele é muito duro. Aí esse cantinho aqui, ó. Comeu. O meu calcanhar. Uns dois. A gente chegou, é super elegante. e sai carregando as coisas tudo no braço. Carregando sapato. Esse jeito. Isso é bagunça. E aí um pouco da visão que a gente teve aqui hoje, ó. Olha que coisa maravilhosa, ó. Pra quem não entendeu, aqui é um ele ponto. E fica em cima do hotel, que a gente vai fazer toda a programação de hoje. Aí tem o letreiro Casa Comigo, umas alianças ali no canto, e o letreiro escrito Love. Aí tinha um músico ali, um rapaz com champanhe. Na hora que eu te vendei, o que que tu pensou? Você me vendei? Vendei. Ah. No seu olho. Você que poderia ser um projeito de casamento, né? Mas não nesse nível. Mas mesmo assim, você ficou surpresa? Claro que eu fui. Porque quando eu pedi, você nem conseguiu responder? Já chorei. Caralho, eu vou chorar. Já chorei, eu já chorei também. Agora nós temos... a noite toda aqui. No quarto. Tem um usamento pra organizar. Precora o bolso. Tô lascado. Eu te amo muito. Eu também, muito. Muito. Que você é a mulher da minha vida, eu quero você pro resto da minha vida, eu quero você ser do meu lado pra sempre. Olha, meu, né? Olha, gente. Aí, agora vocês podem ver, ó. Ninguém tinha visto ainda? Não. É um apartamento com sala, quarto, sala e varanda. E tá numa casa. É verdade. Olha só. Que delícia. Olha, cheio de frutas. Maravilhosa. Olha isso. Olha o quarto. Olha aí, ó. Surpresa. Segunda surpresa. Meu Deus, meu bem. Casa comigo. Ai, meu aditivo. Olha aqui. Eu não paro de chorar. Que bonitinho. Nossa, é uma família. Aquela placa ali, porque se ela dissesse não lá em cima, eu ia trazer ela no quarto e falaria assim, tem certeza? Casa comigo, por favor. Vamos jantar, meu amor? Você queria fazer sabe o quê? Vai. Tá. Gente, do céu, o cara é maluco. Uma declaraçãozinha agora do que você achou. Não, ele é lindo, maravilhoso. Eu sei o que eu tô falando. Mô, muito obrigado. É o maior parte da minha vida. E eu sou o seu. E eu sou e você é meu. Falei errado. Tô muito feliz de ver você assim. Muito, muito, muito. E eu espero que seja assim por sempre. Amém. Que a gente procrite. Realmente nossa família. Que a gente sempre tenha Deus no centro de tudo. E a gente em mente que a gente quer viver o resto da vida um com o outro. Isso. Pedras no caminho a gente sempre vai ter, né? Várias. Mas se a gente tiver o objetivo de chegar até o fim do lado do outro, a gente passa por esses obstáculos, mas sempre olhando pro objetivo final. Uhum. Quando eu vou casar. Com amor e minha vida. Eu pensei em tanta coisa pra fazer pra pedir a Bruna em casamento, mas o ele ponto com o letreiro foi o ápice. Eu falei, esse aqui não tem como superar isso aqui. Tinha outras opções, mas esse daí pra mim era o mais incrível. Eu tava com muito medo. Você não percebeu. Eu acho que eu consegui disfarçar. Mas eu tava com muito medo de você apalpar esse bolso que é onde tava a aliança. A caixinha. Mas eu não apertei, né? Por isso que você falou assim... Vai lá perguntar na recepção. Vamos comigo. Porque se eu virasse de costas assim, você ia ver, pô. O volume aqui. Por isso que eu tava te arrastando. Aqui é tão chique que ele me deu o menu. Eu vi todas as páginas e eu não entendi nenhum. Aí eu fechei. Eles vão trazer um prato exclusivo do chefe que não tá no cardápio. Que é um prato especial pra esses momentos de pedido de casamento. O que vai vir ali... Eu acho que só a gente vai comer hoje. Os outros hóspedes desse hotel não comem. Eles não conseguem pedir. Falei assim, mamãe? Eu não tava saindo, né? Mamãe não quer ir no cinema. Eu falei, não, mamãe não quer ir no cinema, não. Ah, mamãe vai na terapia, né? Conhece muito. Aqui, ó, já existe um motivo pra ter uma taça menor e uma maior. E eu nunca vou saber. Essa aqui é a de água. Essa aqui é a de nenhum. Totalmente embriagada. Parte do meu amor. Minha salada. Isso aqui é a entrada, viu, gente? Não é o prato principal. A gente vai comendo isso aqui até chegar o prato principal. E eu amo muito essa mulher aqui, viu? Ah, então... O que que é carquete, pra quem não sabe? Não sei também, não. É um trem, ó. É um trem bem fininho que a gente tem. Mas você tinha me falado que era carne crua. Mas é crua. Essa é a melhor do que aquele, aquele dia? É muito gostoso. O risoto? Vamos ver como é que tá o filé. Gostou? 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 Hum. não é é um cra como é que é o nome grangato 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 mergulhou obrigado muito obrigado aqui é para deixar derreter eu acho para misturar saber o chocolate é bom né hum nossa grande grangato aqui é bom morango aqui a primeira vez colocando a minha vida gente então é isso espero que você vocês tenham gostado do vídeo de hoje os vídeos mais especiais do canal agora a gente vai aproveitar nosso restinho de noite aqui no quarto né tem algumas coisinhas aqui que a gente pode usar xadrez se gostaram deixa o like se inscreve no canal até o próximo vídeo casa comigo um milhão de vezes sim e que resposta é isso gente até o próximo vídeo fui